Para que nós tenham alunos publicos, para que nós tenham bons médicos e bons enfermeiros, isso vem tudo da classe dos professores. Rita, você está de parabéns e venha mais bem, Rita, essa casa dos professores e que eu me indique os perigos dessa classe, junto com nós os vereadores, eu como vereador do primeiro mandato, vice-presidente dessa classe, estou aqui à disposição de cada um de vocês, do que for possível, eu como vereador. Quero aqui também dizer, recobrar mais uma vez o prefeito, o secretário que acompanha a parte que é responsável, além das lâmpadas do povoado, água branca, avenida principal, passei lá sábado à noite, a gente vê a escuridão, o povoado é o povoado grande, é o povoado que está muito movimentado, muita gente de fora, precisa, é, já vocês que também são representantes daquela área, foram levadas ali, precisa que aquela avenida principal, e também a avenida lá atrás, seja, é, guardada com os olhos, a gente vê muita escuridão ali, a gente vê ali na casa de senhor partista ali, de linha, ali na avenida principal, a escuridão, e que também, que preferece que coloque no olho, é, aquelas lâmpadas de leds, ficam lá na claridão, quase que nem um dia, é muito importante, a gente vê a escuridão prata naquela avenida principal, é, também a gente vê ali, o que eu vejo prestando atenção, é, o que foi edificado aqui, a da avenida dobro, a casa de apoio, pelo amor de Deus, porque, vamos olhar para o nosso olho, para a classe pobre, a classe humilde, a classe que tanto sofre, que tanto sofre, quando vai para Salvador, atrai um exame, atrai uma consulta, em busca de uma saúde melhor, se eu chegar na casa de apoio, e não poder usar uma casa de apoio, porque não vai ficar atendido, trevia, porque ela diz que é um inventário bate-vota, a paz diz que é uma falta de responsabilidade, com o pessoal de nossa terra, principalmente, principalmente aqueles mais fracos, aqueles mais humildes, aonde Nossa Celeste Aprete dizia que tinha cheiro de gente, mas o político precisa ter cheiro de gente, é nesse momento, é com essa classe de gente humilde, que tanto sofre, sem mais vindo, sem sair daqui para Salvador, e o carro, 10 horas da noite, só retorna aqui no outro dia,